Tu mereces tudo de bom, 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 bom Tu mereces tudo de bom, 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 bom E o que passaste comigo ninguém passou Tu mereces tudo de bom, 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 bom Uma beck da Vitor, um par de all stars, uma casa nova, um carro novo, novo, novo Uma bebe, uma bebe, uma bebe, uma bebe Eles disseram que eu não ia te amar, eles disseram que eu não ia mudar, eles disseram Eu não ia te magoar, mas tu ficaste, me aguentaste, tanta humilhação tu aturaste Por isso tudo que eu tenho hoje, não é só meu bebe de nós os dois Ainda me lembro como se fosse hoje, o que nós chamávamos de casa Era um quarto e só tinha lençóis Baby mama como o tempo passa, e hoje só que gastas com cabelo Onde enchei a nossa dispensa Dizem que gastas muito dinheiro, essas opiniões um gajo dispensa Tu mereces tudo de bom, 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 bom Tu mereces tudo de bom, 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 bom E o que passaste comigo ninguém passou O que aguentaste ninguém aguentou Isso hoje eu te dou Uma bag da Viton Um par de All Stars Uma casa nova Um carro novo, 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 novo Minha baby Minha baby Minha baby Minha baby Tu és a minha costela, minha rainha Tu és aquela que me atrofia És a única com gajatura As chatices e as suas manias Mas se confundes, baby, já sabes Até nem adianta dizer Toma só esse cinto da Hermé Esse mês vais para a Champs-Élysées Porque pelas tuas ações Eu te devo as minhas ações Perdoaste as minhas traições Desde o tempo que éramos bijões Várias vezes que eu adoeci Baby mama eu só vi a ti Por isso tudo isso é pra ti Porque eu devo a minha vida a ti Porque tu mereces Tu mereces tudo de bom, 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 bom Tu mereces tudo de bom, 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 bom E o que passaste comigo ninguém passou O que aguentaste ninguém aguentou Por isso hoje eu te dou Uma beca da Vitão Nha baby Part of the All-Stars Nha baby Uma casa nova Nha baby 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 Nha baby